Última pergunta, como lidar com o feminismo? Faculdade, eu que sou católica, falar com aquela pessoa que... Agora o feminismo, tipo assim, tá em alta, né? Tá até na moda ser feminista. Como nós católicos, especialmente a mulher católica, lidar? Isso normalmente quem pergunta são jovens ou são adultos? Jovem, da minha idade. Jovens, mas não é da tua idade, né? Muito administração, direito, eu gosto de debater. Pessoas de faculdade, ok. Yes. Não, então assim, pra entender também o público, até pra saber dar resposta. É, não, acho que a gente assim, combate não só com o feminismo, mas existem muitas outras ideologias, assim, que rodam aí no nosso meio, que a gente tem que saber entender bem. Então a gente vai aqui entender o que é o homem. Acho que a gente parte disso daqui, o que é o homem, o homem como ser humano, o homem como homem e mulher. Isso daqui é um assunto que a gente teria que, assim, falar sempre, porque cada vez se confunde mais, tá entendendo? A gente se confunde mais. E também que a gente tem, assim, tem que, com todo respeito com pessoas que pensam diferente, assim, também, né? Porque a gente também não tá aqui pra ficar apontando o dedo sobre ninguém. Pelo contrário, a gente fala de valores que nós acreditamos, assim, então, entrando no caso do feminismo, né? Por que esse tipo, eu mesmo me pergunto, assim, por que esse tipo de afirmação sobre a mulher, tá entendendo? Pra que que a mulher tem que se afirmar tanto sobre o homem? Eu vejo em situações, assim, pessoas que, às vezes, querem se afirmar demais é porque se sentem muito inferiores. Não é nem, assim, é quem mais sofre, talvez, de uma inferioridade ou quem, talvez, mais sinta a necessidade de ter uma presença masculina e que não tem, então, acaba querendo se afirmar muito como mulher, como força, e, assim, com uma força que, talvez, nem caiba a ela, tá entendendo? Caiba mais ao homem. Mas, também, pelo que ela passou, também, o que ela passou na vida, né? A gente nunca sabe. Não sabemos, aí, por isso que é difícil, também, apontar o dedo, assim, dizer, e não dá pra gente generalizar, tá entendendo? Todas as mulheres, porque, olha, é, esse aspecto da gente olhar cada pessoa, a pessoa é fundamental. Então, não podemos dizer, aquele grupo é de feministas, mas, talvez, no meio daquelas mulheres ali, existam pessoas que, talvez, nem pensem, é, nem pensem tão, assim, com um tipo de ideias fortes que são colocadas, como outras, assim, eu acho que a gente tem que olhar cada situação, sabe? E, mas a gente também tem que saber se posicionar, assim, olha, seria tão bom se você, sendo mais mulher, ou você teria homens que seriam mais homens perto de você? É, o que é que é ser, porque aí é que eu volto ao início, o que é ser mulher e o que é ser homem? E aí, aqui, é onde a gente tem que aprofundar mais. Outro vídeo, Padre Ed. Mais vídeos, vídeos, vídeos. Comentem, Padre Ed, youtuber, pode... Vamos pedir mais auxílio, ajuda. Então, como lidar, é o que o Papa Francisco também está dizendo com as outras religiões, né? É amar e saber conversar, saber dialogar, né? O importante é isso, porque... Claro, olha, não dá. Primeira coisa que eu disse, não dá pra julgar. Pronto, sabendo disso... Não dá pra julgar, porque o nosso comportamento é acolhimento. Agora, claro, vão, talvez, nos apedrejar, porque pensam, ah, vocês são aqueles que sabem tudo, que dizem a verdade sobre tudo. Não é assim, não é assim. E tem gente que teve momentos ruins com a igreja e vai pra cima da gente. Agora, aqui, a gente não vai agir dessa forma, não vamos julgar. Mas também, não vamos perder os valores que nós acreditamos em detrimento ao que estão dizendo, tá entendendo? O que estão afirmando. Não, eu acredito nesses valores, eu acredito que o que existe, existem dois gêneros, o homem e a mulher, e eles se complementam, entendeu? Então, assim, cada um com o seu valor, é ir respeitando também. Oitava pergunta. Quando um padre pede pra gente fazer alguma oração, ou outra coisa, que não está no missal, devo ser obediente a ele ou guardar o costume do missal? Primeiro, vamos explicar o que é missal. O missal, acho que a pessoa falou aí, quando está na celebração eucarística, onde o padre, ele segue uma orientação da igreja com aquele rito litúrgico da celebração eucarística, né? Então, vai celebrar a missa do início ao fim. Só que alguns padres colocam outras orações. Que aqui é onde a gente tem que ter cuidado, porque existem regras da liturgia onde os padres não podem pular algum tipo de oração. Ele tem que fazer aquelas ali, obrigatoriamente. São aquelas orações que ele tem que fazer. Então, se são esses tipos de oração, não dá pra gente ficar substituindo. Não sei se algum padre vai escutar, mas eu acho que isso todos nós sabemos. Quando fomos formados, quando nós estudamos, e recebemos a orientação litúrgica da igreja. Agora, existem momentos da liturgia que o padre pode motivar. Tá entendendo? Então, antes do Pai Nosso, ele pode motivar uma oração, assim, dar uma munição diferente antes da saudação final, logo no início da celebração da missa, depois que faz o sinal da cruz e aquela oração inicial trinitária, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, amor, aquela oração que todos nós conhecemos. Ele pode fazer um momento ali, convidar as pessoas, motivar, e assim vai. Momento penitencial, pra glória. Mas, existem aqueles outros momentos, da oração eucarística, não pode ficar pulando. As orações principais, antes da... depois do glória, coleta, sobre as ofertas, aquelas principais, não pode substituir. Então, a nossa comportamento é, o que é que a gente vai fazer? Se o padre tá fazendo ali, vou me calar, sim, vou me calar, vou viver em silêncio, vou viver a eucaristia ali. Não vou ficar também, é... porque eu não sei, assim, que tipo de comportamento, o que é que a gente poderia fazer. A pessoa vai virar as costas, vai se embora. Assim. Mas, também, poderia, talvez, conversar com o padre, se você tem acesso, entendeu? A ele, pra... Padre, me esclarece sobre isso. Então, na pergunta, tá terminando, meu povo, tá terminando. Qual o conselho que você daria a um casal que busca um namoro santo, o casto? Se fosse pra dar uma. tão importante, tão importante nós sermos amigos, nós queremos nos conhecer, mais do que, é... mais do que nos tocarmos, é... desenvolvermos, assim, um tipo de relação com a pessoa por causa da... das sensações, do sexo, sabe? Assim, isso é tão superficial na nossa vida, quando nós olhamos, é... conhecemos o homem, a gente vê que isso é muito superficial. e que, se você tá querendo algo sério com a pessoa, assim, claro que você não vai querer viver na superficialidade, tá entendendo? Você vai querer conhecer mais a pessoa, conhecer... Conhecer... Conhecer que tipo de sentimentos, conhecer quem ela é, tá entendendo? E não ficar em um... nessa... assim, em círculo na periferia. Então, tentar aprofundar mais. Então, vale muito mais a pena. e... pra o que é o central, pra depois, a um certo momento, é... quando se casar, viver... aí já não vai ser só um aspecto periférico, é um a mais, porque esse aspecto, aspecto da sexualidade, dentro do matrimônio, ele é potencializado pro centro, porque aí ele gera vida. Então, isso daqui é maravilhoso, assim, eu acho que a maior dica é realmente de serem grandes amigos, de se conhecerem, e reservarem esse momento, que durante o namoro é periférico, para quando se casa, por graça do matrimônio, se transforma central. E aí, é muito mais belo. E fecundo. Ok. Décima pergunta. O padre pode deixar de fazer a homilia na missa? Não sei se, no dia, a menina falou, que no dia que ela foi, não sabe se é porque tinham poucas pessoas, mas pra ela, sim, são almas importantes que estão lá, então ela achou estranho. O que você fala sobre isso? Sim, sim. Não, o padre, ele recebe uma orientação de sempre dizer a homilia, sempre falar, pregar, depois da liturgia da palavra, em todas as missas, seja durante as missas diárias, assim, dos dias da semana, quanto as missas do domingo. Só que, é, a gente, durante a semana, por alguns motivos, a gente pode omitir, é, que eu acho, assim, que não é só um motivo de pouca participação de fiéis, eu acho que isso não é motivo justo, porque pode ter uma pessoa, como já aconteceu, eu já celebrei com uma pessoa, e fiz uma breve, porque também não vou fazer uma reflexão, eu vou me ler em nó, mas uma breve, um milhão, a reflexão, com aquela pessoa que estava me escutando, mas, é, mas no domingo, é obrigatório, só que, não sei se o padre pode estar se sentindo mal, então, mas na semana, é justificável, no domingo, motivos graves, motivos graves, mas na semana, querendo, tem que acontecer raramente também, porque todo dia vai ter uma emergência, pois é, exatamente, vai ser uma emergência todo dia, não rola, agora eu lembrei de uma pergunta, que uma amiga minha fez, eu não escrevi, mas, eram duas perguntas, que eu lembro só de uma, é, ela falou assim, por que, é, um casal de segunda união, não é bem aceito na igreja, Exato, não, tem que entender, porque as vezes a gente, pensa, ai, a igreja, como a igreja é o tribunal, né, dizendo ali, tudo que pode fazer, o que não pode fazer, e muitas vezes, são ideias que nós criamos, sobre isso, ou que outras pessoas criaram, para nós, essas ideias, mas não funciona assim, não existe, todas as pessoas, são bem acolhidas, dentro da igreja, os casais de segunda união, são acolhidos, e agora então, é muito motivado, uma pastoral, com esses casais de segunda união, para se encontrarem, para rezar, para participarem, da, da celebração, eucarística, a única coisa, é, eles, não poder, não podem, fazer, participar de dois sacramentos, receber os sacramentos, da, da confissão, e da eucaristia, por causa, ai, volta o assunto, que a gente já conversou, em um outro momento, por causa de outra pergunta, de um não arrependimento, de um pecado, de, é, onde eu, assim, estou vivendo com outra pessoa, eu sou casada com uma pessoa, estou vivendo com outra, e se anular o casamento, se anular, anulou, é como, porque, a nulidade do casamento, é quando a igreja reconhece, por uma série de motivos, que, é, o que o casamento não existiu, então, ela, anulando o casamento, fazendo esse reconhecimento, que é um processo, que foi até, muito desburocratizado, que pode acontecer, em cada diocese, é, a pessoa pode, depois, voltar, a uma vida, regular, assim, reconhecendo, que aquele casamento, ou de antes, não existiu, então, está existindo, esse novo, que ela está construindo, muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, de compartilhar, porque, quem compartilha, evangeliza, frase da Jade, que eu aprendi hoje, então, é isso, muito obrigada, pela sua participação, valeu, abração, Deus abençoe vocês, tchau, tchau,